Você que acompanha o blog Alão Gonçalves, estamos aqui com o senhor Nestor, ele que mora aqui no município de Cachoreta, Permirim, está em busca da família e de um homem que o teria sequestrado quando na sua infância. E ele vai contar aqui pra gente, aqui no blog Alão Gonçalves, a sua história. Senhor Nestor, muito boa tarde. Conte pra gente como que tudo isso aconteceu e fale sobre o senhor. Boa tarde, Alão. Foi o seguinte, eu estava na Bahia, então ele saiu de Monteiro. Me chamou pra passear. Isso foi em quando? Isso foi, eu tinha uns 12 anos. E quantos anos o senhor tem hoje? Hoje eu tenho 70 anos. Ele me entrou pra Colatina. Sim. E Colatina até hoje, eu não sei onde, meus pais e minha mãe. Qual o nome todo o senhor? O nome meu todo é de Nestor Cardoso. Agora eu não sei se meu nome é esse. Agora o nome do meu pai, que está no documento, Agenor Cardoso e Batina Rodrigues. Então ele me entrou pra Colatina. De Colatina eu parei aqui no Cachoeira e Tapebirim. E o nome da mãe do senhor, consta no documento? Você é Batina Rodrigues. E qual cidade o senhor morava na Bahia? Eu morava... Desde Salvador mesmo. Salvador, Bahia, capital. É, capital. Então eu lá na Bahia, eu botava água em pó de arara. Ganhava um dinheirinho, comprava pão, Eu levava meu pai em casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava com a pedra cortada. Eu perguntei a ele quem foi, E falou que foi uma madeira que eu no pé dele. Cortou o pé dele. E o senhor se lembra dos seus pais? Lembro, tudo de meu pai. Então hoje, eu tenho fé em Deus. Eu tinha achado meu pai e minha mãe. E ficava um garoto, do meu lado, me ajudando a botar água. Eram seus irmãos? É, meus irmãos. O senhor se recorda dos nomes? Não recordo o nome deles. Não recordo o nome deles. Aí o senhor foi sequestrado por esse monteiro. Monteiro. E trouxe o senhor pra qual cidade do Espírito Santo? Colatina. 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 Aí cheguei em Colatina e me embatia todo dia e de noite. Eu fiquei doente e me internou no hospital de Colatina. Eu não quis ir com ele mais. Me entrou de lado, para o senhor, me trouxe pra Cachoeiro. Trouxe pra Cachoeiro. Eu tô até hoje em Cachoeiro, graças. Tô aí em Cachoeiro. Mas sempre desde pequeno. Eu penso a Deus. Onde andam meu pai e minha mãe. Deixei na Bahia. Então eu ando pro Cachoeiro. Quem vê por aí, quem vê, eu tô aqui em Cachoeiro. Qual bairro o senhor reside aqui em Cachoeiro? É, eu moro na rua, Joel Rogério, Pago da Cachoeiro, dentro da Ipebirim. Tá certo. Então o senhor vem, então, na busca pela sua família, pelos seus pais, também por irmãos. Irmãos. E por esse suposto homem que teria sequestrado o senhor na sua infância. Eu procuro esse homem que me sequestrou, eu e do meu pai. Ele mora em Colatina, tal do Monteiro. Tá certo. Ele me trouxe pra Colatina. E nisso, eu tenho uma mordida aqui na escola da filha dele que me deu. Uma mordida quando eu era mulher. Então, gente, eu penso a Deus. E tem fé em Deus. Eu quem achar, quem vê, eu moro em Cachoeiro, Júlio. Então, eu penso a Deus. Só mostrar onde andam meu pai e minha mãe que eu deixei lá. Então nos documentos do senhor, só repete os nomes deles? Num documento meu tá, Agenor Cardoso e Dano Sabastina Rodrigues. Muito bem. Então tá aí a história do senhor Tenor. E nós vamos aqui pedir a todos que compartilhem esse vídeo pelas redes sociais. Pra que a gente possa encontrar a família dele, que é lá da região da Bahia. Um grande abraço a todos. Obrigado por compartilhar. Tem que achar o telefone. Pode botar o telefone do senhor. Tá certo.